A menina vem aqui, menina chega pra cá Quero falar com você, eu quero te namorar A menina vem aqui, menina chega pra cá Quero falar com você, eu quero te namorar A menina vem aqui, menina chega pra cá Quero falar com você, eu quero te namorar A menina vem aqui, menina chega pra cá Quero falar com você, eu quero te namorar Te levo pra minha casa até o dia amanhecer Quando o dia clarear, quero casar com você Te levo pra minha casa até o dia amanhecer Quando o dia clarear, quero casar com você Você é minha paixão, você é meu amor Pega aqui na minha mão e diga que acertou Te levo pra minha casa até o dia amanhecer Quando o dia variar quero casar com você A menina vem aqui, menina chega pra cá Quero falar com você, eu quero te namorar A menina vem aqui, menina chega pra cá Quero falar com você, eu quero te namorar Eu quero te namorar Eu quero te namorar